O texto Valores Inegociáveis, de Hernandes Dias Lopes, é uma reflexão sobre a importância de se ter valores que não podem ser negociados ou relativizados em nenhuma circunstância. Hernandes afirma que esses valores são os pilares da vida cristã e da sociedade, e que sem eles não há dignidade, honra, ética ou moral. Ele apresenta quatro valores inegociáveis que devem nortear a conduta dos cristãos. A verdade, a justiça, a santidade e o amor. Antes de continuar, peço que você não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. A verdade é absoluta e imutável, e que ela se revela na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Ele alerta para os perigos do relativismo, do pragmatismo e do sincretismo, que tentam distorcer ou negar a verdade. Os cristãos são sempre exortados a serem testemunhas da verdade em um mundo de mentiras, sem se conformar com o mal ou se intimidar com as ameaças. A justiça é o atributo de Deus que se manifesta na sua retidão, equidade e imparcialidade. Ele denuncia as injustiças sociais, econômicas, políticas e religiosas que oprimem os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Ele convoca os cristãos a serem agentes da justiça de Deus na terra, promovendo a paz, a liberdade e a igualdade entre as pessoas. A santidade é a separação do pecado e a consagração a Deus. Aponta-se para os desafios da santificação em um mundo corrompido pelo pecado, pela carne e pelo diabo. O incentivo é que os cristãos a viverem uma vida de pureza, obediência e reverência diante de Deus, sem se contaminar com as obras das trevas. O amor é o maior mandamento e o maior dom de Deus e é inegociável. O exemplo supremo do amor de Deus em Cristo, que morreu pelos pecadores na cruz. Ele ensina os cristãos a amarem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, sem egoísmo, hipocrisia ou indiferença. O texto termina com um chamado do autor para que os cristãos não negociem seus valores diante das pressões do mundo, mas que sejam fiéis à sua vocação celestial. Ele afirma que somente assim poderão glorificar a Deus e abençoar as pessoas. A reflexão é bem elaborada e coerente, apresentando uma visão bíblica e teológica dos valores inegociáveis. Hernandes Dias Lopes faz uso de uma linguagem simples e direta, sem perder a profundidade do tema. Ele também faz uma boa aplicação prática dos valores inegociáveis para a realidade dos leitores, mostrando como eles devem influenciar suas atitudes e escolhas. O texto pode ser útil para quem deseja conhecer mais sobre os princípios da vida cristã e como eles se relacionam com a sociedade. Valores Inegociáveis A sociedade contemporânea vive debaixo da ditadura do relativismo moral. Nessa cultura decante, defender valores e princípios absolutos é assumir uma postura de radicalismo, é ser taxado de retrógrado e intolerante. Nessa sociedade adoecida pelo pecado, as pessoas estão amando mais a si mesmas do que ao próximo, mais as coisas materiais do que a família e mais os prazeres do que a Deus. Assistimos, estarrecidos, o avanço desenfreado da iniquidade, o crescimento insopitável do mal, a escalada vertiginosa da violência. O que vemos não é apenas a tolerância ao erro, mas uma gritante inversão da valores. Chamam luz de trevas e trevas de luz, aplaudem o vício e escarnecem da virtude, fazem troça da honra e elogiam a desfaçatez, favorecem o crime e penalizam a honradez. Nessa cultura pervertida e corrupta que destrói os fundamentos, rejeita a verdade, escarnece da justiça, zomba da pureza e avilta o sagrado. Precisamos ter coragem e firmeza granítica para não nos captularmos às pressões do mal nem ficarmos de cócoras diante das seduções do mundo. Destaco aqui alguns valores inegociáveis. Em primeiro lugar, o valor da liberdade. A liberdade é um valor inegociável. Uma nação jamais será grande se seus cidadãos vivem no cabresto do medo. Onde o povo tem sua voz amordaçada, seus pensamentos patrulhados e sua opinião penalizada pelos rigores da lei, aí reina a opressão. A liberdade é um bem tão precioso quanto a vida. Jamais devemos defender ideologias que promovem o cerceamento da liberdade, o controle da opinião e a supressão das liberdades. Em segundo lugar, o valor da propriedade. Qualquer regime político ou econômico que atenta contra o direito de propriedade descamba para a violência, promove a injustiça e perturba a paz. Os regimes socialistas, em nome da justiça social, onde se estabeleceram, promoveram a pobreza generalizada. É preciso ressaltar ainda que o patrimônio construído ao longo dos anos pelo trabalho abnegado dos pais é dos seus descendentes e não ao Estado. Os filhos não devem ser vistos como parasitas, eles são herdeiros legítimos. Em terceiro lugar, o valor da família. A família é o maior patrimônio de uma nação. Não há nação forte com famílias fracas e fragmentadas. Destruir os pilares de sustentação da família é colapsar a própria nação. Valorizar o casamento e o papel dos pais na educação dos filhos é o caminho mais seguro para se construir um país forte. Em quarto lugar, a valor da vida. A vida começa na concepção. O embrião gestado no ventre da mãe não é uma massa humana, que pode ser descartada, mas uma vida humana que precisa ser protegida. Não se constrói uma nação justa com o derramamento do sangue de inocentes. De igual modo, não se estabelece a paz onde a vida é mercadejada, escravizada e ceifada precocemente nos antros do narcotráfico. A vida é sagrada e deve ser protegida em todas as suas etapas. Em quinto lugar, o valor da moralidade. A integridade moral nas instituições públicas, na família e na igreja não deve ser apenas uma indumentária para se tirar uma foto perfeita. Deve, antes, ser o ornamento da vida. O exemplo de integridade moral deve vir de cima e começar com os líderes. É fato incontroverso que observamos mais nossos líderes do que os escutamos. Eles serão mestres do bem ou promotores do mal. Serão escultores do eterno ou alfaiates do efêmero. A palavra de Deus diz que o pecado é o opróbrio das nações. Sem integridade moral, a sociedade se corrompe e a nação padece. É tempo de resistirmos essa onda da frouxidão moral que assola o mundo. Importa que labutemos, sem trégua, na busca de valores morais inegociáveis que pavimentem o caminho da ordem e do progresso da nação. Obrigado por ouvir esta poderosa mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes até o final. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quer que essa mensagem transforme muitas vidas? Não deixe de compartilhar. Até breve. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.